Esse assunto foi discutido em detalhe. Tem um CD sobre isso. Ele era muito consciencioso em relação à sua dieta. Era vegetariano, vegan. Ele comia uma refeição de alimento cru e outra de alimento cozido, todos os dias. Ele tomava o cuidado de usar apenas os mais puros ingredientes orgânicos. Por exemplo, quando eu ia fazer as compras no supermercado. Na Europa, você tem produtos biodinâmicos. Com base na antroposofia. E ele me fazia comprar esses produtos, embora fossem mais caros. Uma das exigências absolutas Para a qual nós não tínhamos nenhuma flexibilidade Era que ser vegetariano é uma necessidade. E que muitos dos problemas da humanidade São resultado do sofrimento que é lançado no nível astral Pelos animais que nós matamos. Essa manhã tivemos uma explicação muito boa De como os nossos pensamentos são energéticos E como eles criam a realidade E que nós temos a responsabilidade E que nós temos a responsabilidade De criar padrões energéticos positivos E não formas negativas Em um lugar, ele disse Que para os animais, nós somos como Deus Então como nós esperamos que Deus seja bom para nós Se nós somos tão cruéis para os animais E que nós somos tão cruéis E que nós somos tão cruéis E que nós somos tão cruéis E que nós somos tão cruéis